Os meus olhos me entregam quando você vem virando a esquina Estacionando o seu carro na rua E aí? E aí é que eu começo a acreditar Meu coração zera quando você prolonga muito essa espera Dizem estar chegando, mas não tem nenhuma festa E aí é que eu começo a duvidar Mas não do que eu penso, não do que eu sinto Sei que ainda tem muito amor pra te dar o meu destino O seu futuro Sou o fim da história de se encontrar Ainda não sei dizer O que me completa É o seu amor Mais não do que eu sinto, não do que eu sinto Sei que ainda tenho muito amor pra te dar o meu destino O seu futuro No fim da história de se encontrar Ainda não sei dizer O que me completa Ainda não sei por que Eu te amo a peça Eu te amo a peça Mas de uma coisa eu sei O que me faz falta é o seu amor Ainda não decidi Se você vai eu ficar Mesmo assim te incluir Viver na minha vida E de uma coisa eu sei O que me faz falta é o seu amor O que me faz falta é o seu amor Te amo a peça O que me faz falta é o seu amor O que me faz falta é o seu amor O que me faz falta é o seu amor O que me faz falta é o seu amor